No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre os bastidores do Grêmio, na verdade mostrar os bastidores do Grêmio, onde Luiz Soares estava aí um pouco, não um pouco, mas bastante eufórico aí, motivando a equipe e a gente vai falar e mostrar aí pra vocês, beleza? Antes de mais nada gurizada, quero lembrar pra vocês aí da aposta ganha, lembrando que aposta ganha, tu te cadastrando, tu já ganha 5 reais de barbada, de barbada, então te cadastra, primeiro link do comentário fixado, cadastrou, já ganha 5 reais pra tu brincar à vontade, lembrando lá que tem saque rápido, tu pode sacar no Pix instantaneamente, lá tem as maiores cotações e tem cash out, ah apostei 100 reais e sei lá, uma vitória, a compra é do Grêmio, o Grêmio tá ganhando 1x0, tá ligado? E daqui a pouco tu já pode tirar esse dinheiro antes de terminar a partida, tu pode fazer isso, já vai ganhar uma parte boa aí do dinheiro, então lá é muito fácil e muito rápido, pode cadastrar pelo link do comentário fixado ou então pelo QR Code que tá aqui na tela, beleza gurizada? Tamo junto? Bora então pro vídeo, também, só pra lembrar, caso vocês queiram comprar a camisa do Soares, né, tem a celeste, tem a tricolor, a branca, a preta, lá ó, na NTG Imports, tá lá, ó, lá naquele canto, lá tem o QR Code embaixo da aposta ganha, ntgimports.com.br, tem o link do site aí na descrição também, ntgimports.com.br, ou é só entrar lá lá, ntgimports.com.br, ou o QR Code que também está na tela aí, beleza? Vai lá, coloca o cupom no tag, que vai ganhar mais desconto ainda e frete é grátis pra todo o Brasil, não perde essa chance, né, mano, o Soares sai no Grêmio, aproveita, compra a tua camisa do Luizito, pra ti e pra tua família toda, vamos comemorar esse título no final do ano, todo mundo junto, bora lá, então é isso. Brasada, vamos então para os bastidores desta partida de Botafogo e Grêmio, vamos ver tudo o que rolou, porque, cara, Luiz Soares é diferente, e eu vou mostrar pra vocês hoje, por que que esse cara é diferente, o que que ele tem demais, o que que ele tem demais, no tag, cara, não é só dentro de campo, é fora dele também, bora lá. Bora ver o que Soares fez. Tchau, tchau. Renato Portalupe, Renato Portalupe, Renato Portalupe. A Tan Fernandes jogou muito também, né, mano, entrou bem demais o garoto. Concentração total. Até o Luan ali, mano, apareceu antes. Fábio. Olha o nosso futuro goleiro, 2024, quem sabe, hein. Kaique, quem sabe. Olha o Guerra trocando uma ideia ali, acho que é o Duker ali, não é? É o Duker. Parece o Duker ali. Parece, pelo menos. Os goleiro entrando em campo. Grando e Kaique. Cara, como eu queria ver o Kaique ganhando uma sequência, mano, titular, mano. Comenta aí quem também queria, mano. Comenta aí quem também queria ver o Caicão aí ganhando mais oportunidades. Comenta, comenta, quero saber a opinião de vocês aí. O Luizito aí, quem diria que o Luizito nessa partida ia ser um monstro, ia se transformar num monstro. Como foi no Barcelona, ele se transformou hoje, não, né, nesse dia, ontem, antes de ontem, não lembro que dia foi. Ontem, antes de ontem, ontem. Que loucura, mano. O Luizito foi um monstro. Foi um jogador de... Aquele Luizito que a gente via no Barcelona. Foi esse Luizito que jogou contra o Botafogo. Deu sangue. Ele é diferente, né, cara? Ele é diferente, mano. Esse cara tem um... Cara, não é muito real, não, mano. Acho que ele veio do mesmo planeta do Messi, cara. Não sei, velho. Tem uns caras que são diferentes, velho. É impressionante que tem uns caras que não dá pra explicar. Olha a bucha, hein. Fábio? Foi o Fábio que bateu ali? Deu bem, hein? Quem é agora? Ferreirinha. Fraco, fraco. Luiz. Olha aí, Luizito. Fica, Soares. Pelo amor de Deus, fica, Soares. Fica, Soares. Eu sei que tu tá vendo esse vídeo, Soares. Fica. Sequeda. Sequeda. Sequeda, Soares. Sequeda. Sequeda. Ó, acabou? Não. Ó. Vestiário. Soares. Acho que é o Soares falando, hein. Será que é o Soares falando? Ou é o Renato? Vamos pensar grande. Vamos acreditar. Vou chegar aqui no vestiário lamentando. Isso ou aquilo. Vamos acreditar. Vamos competir com ele. Depois do jogo a gente vê o que vai acontecer. Isso aí. Isso aí. Isso aí vai entrar mil, hein. Vai entrar mil, vai entrar dois mil. Ó, rapaziada. Jogar, jogar. Confiança, personalidade. Lembrando, tem que com personalidade, tem que com confiança. Aqui é Grêmio, a gente tá brigando todo tipo. Aí é criticado. É criticado, desconcentrado. Não deixe pra esses caras aí crescerem no jogo. A gente tomou um pouco pra dar uma roda. Aí, filha, a gente tem um sonho hoje, dependendo de nós. Sonho de nós, mas ficar aí dentro ligado e brigar por um título e sonhar grande pra nós, pra nossa família, pra nossa torcida. Tá bom? Vai! Pá, Suárez chamou na responsa. Um, dois, três, 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 quatro, quatro, quatro. Que demais, mano. Suárez puxando. Que isso, hein. Brigar pelo título, pra nossa família, pra nossa torcida. Cara, que sensacional, mano. De arrepiar, velho. De arrepiar, Luizito. Demais Sensacional E o Luan, pobre do Luan, né, cara Não joga nunca, velho Também tem os seus motivos Tem motivo de não jogar, né, velho E aí foram para o jogo Ah, rateadas daí, hein Mano, essa enfiada de bola aí foi Foi incrível, né, mano Esse gol do Galdino Foi um deboche De golaço, mano, que golaço Caraca, velho Lucas PR, ele foi muito bem, né Caraca, mano Não sei o que ele quis fazer, irmão Mas se perdeu na parada Se perdeu na caminhada ali o Lucas PR Cara, eu só... A gente tem um problema lá Na defesa ainda, né, cara Isso que me preocupa Esse problema na defesa Me preocupa Eu não sei vocês, mas Nossa, velho Me preocupa, cara A única coisa que... Quer dizer, na verdade É o que mais me preocupa, assim Em questão de Ah, será que a gente ganha um título? É por conta da defesa, mano Ah, não sinto segurança Caraca, né, velho Mas, pau, mano Eles estavam muito confiantes, né, mano Na real, eu achei que, porra Eu achei que o Botafogo ia sair com a vitória Certo Eu tava totalmente preocupado Ferreirinha, mano Quando o Ferreirinha tá platinado, esquece Quando o Ferreira tá platinado, esquece Mas, cara Ah, vamos lá, né O Ferreira arriscou demais ali, né, cara Pô, tinha uns três livres ali, mano Ele não passou a bola Ele tentou o chute Cara, se não respinga no Suárez ali Se não respinga essa bola no Suárez, meu irmão Ele ia tomar-lhe uma... Ele ia ser chamado no apito certo Ia tomar uma bronca, mano Esse aí foi na raça Esse aí foi jogadaça do Ferreira Esse aí foi demais Pô, pegou a bola na raça E conseguiu aí do passe pro Suárez E o Suárez, ó, mano Cara, o Suárez joga como se estivesse, mano Sei lá, no... Jogando Copa do Mundo, tá ligado? Cara, que doideira o Suárez, mano Cara, na moral, gurizada O Suárez tá no Grêmio, irmão No Grêmio O Suárez é nosso, velho Isso é... Mano, eu não consigo... Sei lá, mano Eu não consigo assimilar isso ainda É muito absurdo, cara Saber que tem Luiz Suárez Luiz Suárez No nosso time É muito louco Muito louco Ah, esse gol foi... Esse aí foi deboche Essa jogada do Grêmio aí foi, mano Essa jogada aí foi... Foi inacreditável Olha isso, cara Bah, o mano Tirou os dois da marcação do Botafogo E a zaguinha do Botafogo ali dormindo, né? Nananeném Nananeném Na zaga do Botafogo Aí vai a zaga do Botafogo se acordar em cima do Suárez Aí não vai ter como Aí já era, né? Aí esquece, né, mano? Aí esquece, né, meu irmão? Vai querer acordar em cima do Suárez ali? Aí não tem como Aí só esquece, né, mano? Aí só esquece É isso Ó o Brum, Brum Emocionado Esse cabelo feio Esse cabelo feio Tá dando certo Meu reclamo tá dando certo Cara De arrepiar, né? De arrepiar, né, gurizada? Cara, que sensacional Isso não pode ser em vão, mano Não pode ser em vão Cara, o Suárez tá no Grêmio O Suárez hoje é o jogador brasileiro Não o jogador brasileiro O jogador jogando no Brasil, na verdade Isso que eu quero dizer Com mais participações em gols O Suárez é diferente O Suárez é É muito Grêmio, cara É muito Grêmio O cara não pode ser em vão, cara A gente tem que ganhar esse brasileirão A gente precisa ganhar esse brasileirão Precisamos Precisamos Gurizada, deixa o likezão Te inscreve no canal E não te esquece Aposta ganha Vai lá Te cadastra Que isso vai me ajudar bastante E não te esquece também Na energy imports N-T-G-Imports .com.br Compre a tua camisa do Grêmio Do Suárez Branca, celeste Preta, tricolor Vai lá Pra ti Pra tua família toda Porque Suárez está no Grêmio E o Grêmio Está prestes Prestes A ser campeão brasileiro Tamo junto Abraço Valeu Falou E fui